Nós chegamos aqui dentro, depois daquela correria toda, só subimos em um bom lugar, estamos aqui pertinho da grade, a grade que separa a área VIP da pista. É o alto que está ali, gigante, quantas luzes, correndo de Amazonas, deixoado, telão, alto, e o limite da área VIP custa R$ 600. A galera está por aqui, o Morumbi está vazio ainda, só que estão bancadas vazias. Ali, a galera de Maringá está ali. E aqui, Carol, no meio da galera. Maiara é sempre sentada e eu, aqui, consegui um bom lugar.